Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a pronúncia baseada apenas em elementos do inquérito não confirmados em juízo. Os ministros, considerando que a única prova sobre a autoria do crime foi um depoimento colhido em inquérito, decidiram anular uma condenação por homicídio e despronunciar o réu. O colegiado entendeu que não é possível admitir a pronúncia do acusado sem provas produzidas em juízo. O réu foi denunciado e pronunciado por supostamente ter esfaqueado a vítima após uma discussão. No inquérito, a companheira da vítima teria dito que ela mencionou o nome do agressor antes de morrer. Mas essa testemunha não foi ouvida na primeira e nem na segunda fase do procedimento do tribunal do júri e nenhum outro depoimento foi tomado. Mesmo assim, os jurados condenaram o réu a seis anos de reclusão por homicídio simples. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas e teve o recurso negado porque o tribunal entendeu que a condenação não foi contrária às provas dos autos. Ao STJ, a defesa pediu novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados não teve respaldo nos autos, considerando a ausência de prova judicializada que comprovasse a versão do Ministério Público e que o acórdão do Tribunal Amazonense violou o Código de Processo Penal. Para o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a questão diz respeito à admissibilidade da prova O ministro concluiu que houve nulidade absoluta antes mesmo do veredito do tribunal do júri, o que impõe a anulação do processo desde a sentença de pronúncia. No voto, seguido por todos os ministros da turma, o relator apontou, entretanto, que é possível a apresentação de nova denúncia contra o réu enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, desde que surja uma nova prova.